Declaro aberta e inaugurados os trabalhos da terceira sessão legislativa ordinária da 56ª Legislatura. Boa tarde a todos e a todas. Voltamos depois de um ano difícil, pois bem. Desde já adianto que considero correta, necessária e proporcional xingamentos impropérios por meio de processos ilícitos. Os cidadãos na rua acreditam que a prioridade deste momento no parlamento é decidir sobre uma sucessão de merda no Brasil. Uma sucessão de merda. E quando chega em cima, na Suprema Corte, vocês terminam de cagar na porra toda. É isso que vocês fazem. Vocês endossam a merda. Sucessão de merdas. Fazendo um monte de merda. Ninguém fala sobre dessa sua cara de filha da puta que tu tem. Tudo isso vai virar meme amanhã, né? E sem dúvida nenhuma vai ser objeto de deliberação do Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu preparei um texto e antes de iniciar a minha fala eu gostaria de ler uma pequena parte. Abre aspas. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do... Tem um ditado popular que eu acho que serve nesse momento. Cadê o dinheiro? O rato comeu ou o gato comeu? Eu acho que o saco de rato, a família de ratazana de esgoto, comeu o dinheiro. Deputado Paulo Ganim, eu estou lembrando de vossa excelência hoje, porque o nosso Vasco apoiou do Fortaleza. E depois que vossa excelência passou lá, nunca mais o Vasco se reergueu. Caralho! O meu posicionamento, ele é contrário ao relatório da deputada Magna Mofato. Então, ou vossa excelência fala a favor do relatório ou vossa excelência abre mão da fala. Vossa excelência não pode decidir a minha posição por mim. Se o senhor não pode, eu posso. Isso vai virar meme amanhã, né? Eu não consegui compreender o momento da raiva que ali me encontrava. E peço desculpas a todo o Brasil, porque me excedi de fato na fala. Um momento passional. Isso vai virar meme amanhã, né? Deputada Flor de Lis, matou o marido, ninguém faz nada. E a gente está votando uma PEC para aumentar a impunidade de parlamentar. Caralho, o maluco é brabo. É isso que está ocorrendo nessa casa hoje. Sucessão de merdas. Conhecendo o texto da PEC, afirmo. É sim, uma PEC. De vagabundo. Se não servem pra porra nenhuma pra esse país, eu, por mim, colocava todos esses vagabundos todos na cadeia. Nós tivemos senador com dinheiro entre as nádegas. É, ficaram marcado. De merda. Tem deputado que fala besteira demais nesse microfone. É isso que o povo espera. É isso que o povo quer. Privatização. É Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casa da Moeda. Não estamos satisfeitos. Agora queremos privatizar tudo. Aí não estamos satisfeitos. Reforma administrativa. Eu lamento que o novo tenha assumido a posição de Guedes Boys. Nós estamos nessa crise tremenda, onde só tem uma solução nesse momento. Se a população entrasse agora na Câmara e socasse todo deputado que está nesse momento discutindo a PEC da imunidade parlamentar. É impressionante. Eu não consigo andar na rua sem que o cidadão me pergunte qual que é a opinião do parlamento sobre socos de merda. Sai na rua pra você ver se nós não te pegamos seu arrombado, seu merda. Tem que apanhar de gato morto até miar. Seu filho de uma grande puta. É isso que o povo espera. É isso que o povo quer. Coletivamente nós não conseguimos nos entender hoje. E não será atropelando o regimento que o faremos. Eu determino a criação de uma comissão especial. E se a casa, depois da acessão da comissão especial, da criação das discussões, ainda assim se negar a votar ou não ter o entendimento que uma comissão especial possa trazer, eu lamento antecipadamente. Já que é pra tombar, tombei. Tudo isso vai virar meme amanhã, né? E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti